Música Uma unidade odontológica móvel está oferecendo atendimento gratuito na feira, com o objetivo de contribuir a qualidade de vida dos trabalhadores, tratadores e demais colaboradores do parque de exposição. A saúde do ser humano começa pela boca e a nossa preocupação, além do tratamento que nós fazemos aqui, obturações, extrações, cirurgias, aplicação tópica de flúor, nós fazemos orientações de técnicas de escovação, verificamos se não existe nenhuma lesão cancerígena, se tiver algum encaminhamento para prótese também, ou fazemos também no mesmo momento, e assim levamos saúde com dedicação, com muita responsabilidade, representando o Senário e a FamaSul. Música Nós somos uma parceria com o Senário e FamaSul, nós percorremos todos os municípios do estado do Mato Grosso do Sul, levando saúde à população que tanto precisa, principalmente escolas municipais rurais, assentamentos, fazendas e nós temos duas unidades móveis, onde nós percorremos todo o estado. A ideia de trazer essa unidade móvel aqui é a preocupação da FamaSul e do Senário em levar assistência odontológica aos funcionários das fazendas, que estão aqui nas estandes, nas cocheiras, e também a população que vem visitar a feira. O projeto Pingo d'Água, em 2015, contemplou 14 municípios do estado, atendendo mais de 5 mil pessoas em mais de 33 mil procedimentos clínicos. Aqui na Expo Grande nós estamos atendendo, na média, 25 pessoas por dia, com todos os serviços odontológicos que são precisos, são necessários. O atendimento começa a partir das 13 horas da tarde, das 13 horas e vai até as 18 horas da noite. O público que tem maior número de procura é o pessoal que, na verdade, está trabalhando aqui na exposição, né? Estão na faixa dos 20 aos 40 anos. Fiz uma extração logo no primeiro dia e gostei muito. Voltei já há dois dias seguidos de novo, ele restaurou o outro dente meu também, já fizemos limpeza, e já passei para toda a segurança nossa também, inclusive está atendendo. Olha, sem explicação, foi uma coisa assim, magnífica, um excelente profissional, trabalho, olha, simplesmente não tem como explicar mesmo, é um profissionalismo mesmo, competência dele, o jeito de conversar com a gente, o tempo inteiro dialogando, fazendo perguntas, conversando, não deixando o paciente, perguntando esse paciente, né, se está doendo ou não o serviço dele lá, não, mas, sinceramente, não senti dor nenhuma, foi um excelente aprovado, eu aprovo e recomendo para qualquer um. Fazemos o atendimento com respeito, com amor, com carinho, principalmente as pessoas de baixa renda, né, que não têm a oportunidade, são desprovidos de recursos, e a meta da Famaçu e do Senar é justamente levar a saúde a quem precisa. Durante a exposição, durante a Expo Grande, nós estamos aqui dentro do parque, das 13 até as 20 horas da noite para atender todo mundo, e fora da exposição, você procura o sindicato oral da tua cidade e pede o pingo d'água, fala, eu quero o pingo d'água, a gente manda o pingo d'água para a tua cidade. Música 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 Música